Olha, uma boa tarde para vocês, um feliz dia das mulheres, para todas nós mulheres, mulheres batalhadoras, mulheres vencedoras, mães que não são mães, todas as Lucilenes do mundo, um feliz dia das mulheres. Porque a luta por uma vida digna, pelo respeito a nós, continua. E hoje pela manhã, eu estive em Porto Ferreira com a família da Lucilene. Fui muito bem recebida. Conheci a irmã da Lucilene, conheci a mãe, conheci a Nora, conheci a netinha, conheci a tia da Lucilene, conheci quase que toda a família. E eu fiquei extremamente emocionada com a dona Luísa, mãe da Lucilene, um amor de pessoa. Olha, é de partir o coração e de emoção, partir o coração, ter um coração de pedra, o que aconteceu na minha frente. Eu estive lá levando, em nome da rádio, para a dona Luísa, um buquê de rosas para ela e para a Lucilene. Foi muito emocionante. Conversei com a Bruna, a Bruna deu uma entrevista. Conversei também com a dona Luísa. E não só da emoção do encontro, que fica no vídeo para vocês, ficou a emoção de uma família inteira, que está sofrendo demais com tudo o que está acontecendo. E eu fui até lá, em nome da rádio Butterfly Rustin, compartilhar com a dona Luísa esse momento. No Dia das Mulheres. Todas nós somos hoje, Lucilene. Todas nós somos hoje, todas as mulheres. As que apanham, as que são abandonadas, as que choram caladas, as que venceram, as que foram assassinadas e as que desapareceram. Todos nós, por uma só. E hoje, pela minha região, pelo respeito que eu tenho a Porto Ferreira, foi a Lucilene. E segue aí o vídeo para vocês, o nosso encontro. Queria pedir para quem não está inscrito no canal, se inscrever, se inscreva no nosso canal, dê seu like. E também, antes dos vídeos, eu queria comentar uma pequena coisa com vocês. Nos outros vídeos que eu postei, minha conversa com o delegado, os questionamentos que eu tinha para falar com o Vanderlei, eu conversei com a Bruna e com a família dela, com a família da Lucilene. E, em relação a Lucilene conhecer o Vanderlei antes dele ir para o hotel, eles disseram que não, que ela não conhecia. E, em relação ao acidente, esse acidente, está todo mundo com ele entalado na garganta. A Bruna me contou que, no dia do acidente, quando eles saíram de Porto Ferreira para uma fazenda, quando eles chegaram na fazenda e desceram do carro, a Lucilene viu o seu José Carlos, tipo assim, muito branco. Sabe quando aquela pessoa está, você vê que a pessoa está passando mal? Que você fala, Nossa, o que está acontecendo com você, José Carlos? E ele fala, Ah, nada, não é nada. Então, esse não é nada. Esse passa mal de repente. A Bruna me disse que ele era muito cuidadoso na estrada, bateu, eu não me lembro se foi do lado de um caminhão ou de frente com o caminhão. Olha, eu não sei. Só a polícia para resolver tudo. Segue aí o vídeo, os dois vídeos, e um feliz dia da mulher para todas as Lucilenes. A Rádio Baterfly Dance está hoje aqui em Porto Ferreira, homenageando a Dona Luísa, homenageando a Lucileneire e todas as mulheres. Todas as mulheres que sofrem, todas as mulheres que foram abandonadas, todas as mulheres que estão desaparecidas, como eu estava falando para a Dona Luísa, que são muitas no país inteiro. E eu vim trazer esse buquê de rosas de São Carlos para a Dona Luísa, porque eu estou acompanhando o caso, e a Dona Luísa comoveu muito o meu coração. Fala alguma coisa para a Lucilene, Dona Luísa. O que a senhora gostaria de falar para ela? Eu queria que minha senhora tivesse a gente comigo aqui, sabe? Minha rosa. Eu tenho três horas e tiraram uma. Mas vai dar tudo certo, Dona Luísa. Eu vim aqui para dar um abraço à senhora, minha querida, minha querida. Eu já não tenho mais nem o que falar, havia sofrimento demais, já está quase 90 dias. Eu já gritei, eu choro, eu já desmanhei, sabe? Eu não aguento mais. Viu, Dona Luísa? Mas Deus está com a senhora, Deus está com a Lucilene, viu? E eu todo dia eu escrevo, Deus aonde ela estiver. Se ela estiver viva, eu vou treinar ela. E se ela estiver morta, recebe ela de todos os braços do pai. Dona Luísa. Mamãe Maria Santíssima, que é a irmã. A Virgem Maria vai ajudar sim, Dona Luísa. Oh, minha querida. Oh, Dona Luísa. Não chora assim. Eu vi a duro, eu vi a duro. Eu sei, minha linda, eu sou também. Mãe, avó, vou ganhar um bisneto agora, Dona Luísa. Eu sei a dor que a senhora está sentindo. Eu sei, querida. Todas as mães sabem. E hoje é o dia da mulher. Esse buquê, Dona Luísa, representa a senhora, a Lucilene, e todas as mulheres. Viu, Dona Luísa? Obrigada, querida. Recebe que eu vi trazer a minha donação. A todas as mulheres brasileiras, e a todas as mães que sofrem pelos seus filhos e suas filhas, sabe? Que Deus tome de conta de todos os filhos de Deus nesse mundo, sabe? Eu faço toda a mensação. Oh, mamãe do menino Jesus, me ajude. Encontra a minha filha, meu Deus. Oh, filha, mãe, te amo. Eu já não aguento, pai. Oh, Lúcia, mãe, te amo, filha. Ela sabe, Dona Luísa. Ela sabe do seu amor, viu? Ela sabe, ela sabe. Ela sempre soube do seu amor e sabe, viu, Dona Luísa? A única coisa que ela tinha certeza na vida dela é do seu amor, viu, Dona Luísa? Isso ela tem certeza, viu, querida? Viu, eu adorei conhecer a senhora, Dona Luísa. Eu tô aqui com a Bruna, nora da Lucilene, e eu conheci a Bruna agora, prazer, Bruna. E eu vim trazer o buquê de flores pra Dona Luísa, pra Lucilene, pelo Dia Internacional da Mulher. E eu queria que você falasse alguma coisa, Bruna. Gente, hoje eu quero desejar Feliz Dia das Mulheres, pra todas as mulheres desse Brasil e do mundo inteiro. Dizer que a gente não tem que ser reconhecida só no dia de hoje, e sim todos os dias, porque mulher é mulher todos os dias, é guerreira todos os dias, é forte todos os dias, que no Brasil e tanto no mundo inteiro a gente tem que aceitar tanta falta de reconhecimento, de igualdade, né, e além da mulher sofrer muitos abusos, né, não ter muito respeito, e a gente merece esse respeito, a gente merece esse reconhecimento. E eu quero dedicar esse dia à minha sogra também, que é uma mulher guerreira, que é uma mulher forte, uma mulher que lutou muito pra ter o que teve, e infelizmente uma pessoa tirou tudo dela assim, tão rápido. Então eu quero dedicar esse dia à minha sogra também, e a todas as mulheres que é forte, que é guerreira, que é mãe, que é irmã, e quero agradecer todo mundo pelo apoio, e muito obrigada, gente, por tudo. Ô Bruna, quais são suas esperanças em relação à sua sogra daqui pro futuro? Eu quero que ela seja encontrada com vida, mesmo que seja toda machucada, mas a família vai aceitar ela de braços abertos, vai cuidar dela, e vão recomeçar nossas vidas de novo, né, mas se o pior acontecer, eu quero levar no meu coração que ela foi a pessoa que parou esse monstro, porque a minha sogra não foi a única vítima dele, teve outras pessoas que ele fez mal, então eu vou levar no meu coração que ela foi uma guerreira que parou ele, e por conta da maldade que ele fez com ela, a nossa família lutou por justiça, e a gente vai continuar lutando por isso. E você tá satisfeita com o andamento até agora, Bruna? Sinceramente, eu queria mais, porque além de prender os culpados, a gente quer a Lúcia. Certo. Bruna, feliz dia das mulheres pra você, que você é uma linda, pra você, pra dona Luísa, pra Márcia, pras irmãs da Lucilene, pra todo mundo, que Deus abençoe sua família, e a gente tá torcendo pra que isso se resolva o mais rápido possível. Sim. Obrigada, Bruna. Obrigada. 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 Música